Fala pessoal, beleza? Jeferson Lobato, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre algoritmo e conceitos básicos. Essa provavelmente vai ser a única aula teórica do nosso curso. Provavelmente, né? Não posso prometer porque pode ser que durante o planejamento do curso eu possa mudar de ideia em algumas coisas e acabar tendo a necessidade de trazer mais uma aula ou outra que seja teórica. Mas, em princípio, o curso é todo prático só com essa aula teórica porque é importante a gente ter conhecimento de alguns conceitos básicos. Então, vamos lá. O que é um algoritmo? O conceito de algoritmo foi formalizado em 1936. O Arlon Turing e o Alonso Krush formaram as primeiras fundações da ciência da computação. Bem, eles descreveram da seguinte forma. Um algoritmo é um conjunto não ambíguo e ordenado de passos executáveis que definem um processo finito. O que isso significa? Uma receita de bolo pode ser um algoritmo. Então, eu tenho aí uma sequência de instruções. O computador, né? Vamos passar aqui que a gente vai perceber aqui, antes de falar do computador. Então, a receita de bolo tem aqui uma sequência de instrução, né? Então, eu tenho instrução 1. Bata as claras em neve e reserve. Não faço ideia do que isso significa. Não sei fazer bolo. Aí, a pessoa vai lá e faz. Instrução 2. Misture as gemas e faça tal coisa, tal coisa. É a segunda instrução. A pessoa vai lá e vai fazer. Instrução 3. Faça tal coisa. E por aí vai, né? Eu poderia ainda ter aqui uma receita mais elaborada. Por exemplo, se eu quiser fazer um bolo de chocolate, a partir da instrução 4 aqui, eu poderia colocar... Estou dando um exemplo, porque eu não faço ideia também, né? Não entendo de bolo. Mas, vamos supor, na instrução 4, eu poderia colocar aqui, se bolo de chocolate, faça tal coisa. Ou seja, eu entraria outras instruções que não fazem parte da linha de instruções aqui, da sequência de instruções comum. Porque existe uma condição, né? Qual é a condição? Bolo de chocolate ou bolo comum? Ou, de repente, bolo de chocolate ou bolo laranja? De laranja? Então, uma sequência de instruções é um algoritmo. É o que define um algoritmo, né? E por que isso é importante? O computador, ele não faz nada que nós não... Nós temos que mandar. Tudo que ele faz, ele faz baseado em instruções, né? O computador, por incrível que pareça, né? Eu sei que isso é até já meio clichê, mas... A realidade, o computador é burro, tá? Ele é burro porque ele não consegue fazer nada que não seja mandado. Então, tudo que o computador faz, ele foi programado de alguma maneira. Ah, mas existe a inteligência artificial. Sim, existe. Mas, ainda assim, a inteligência artificial, ela foi programada por alguém. Então, ela não é um tipo de inteligência como a nossa, do ser humano, né? Que consegue tomar decisões ali baseadas em sentimentos ou seja lá o que for, né? Você consegue programar ali uma sequência ali de instruções. Um algoritmo para poder aprender a melhor forma de fazer alguma coisa baseada em vários testes, né? Então, por exemplo, voltando ao bolo, né? Ele poderia pegar todos esses ingredientes e ir testando até sair o bolo, né? E caso não saísse, ele ia entender que aquela forma não era a forma correta de fazer. Isso é inteligência artificial... É isso que a inteligência artificial de um computador faz, tá? Em alguns casos, né? Ele pega esse conjunto de dados aí que ele vai colhendo e vai montando ali a melhor forma de se fazer determinada coisa. Mas, para isso, ele tem que ter sido programado. Então, o computador, ele ainda não tem uma inteligência como a nossa, como o do ser humano, né? Se tivesse, já teria dominado o mundo, já. Então, o que é importante nessa informação? O programa, né? Ele nada mais é do que um algoritmo. Todo programa, todo software, ele é um algoritmo, tá? Ele é uma sequência de instrução que nós escrevemos através de uma linguagem de programação. E aí, é interpretado e passa a ser lida ali pelo computador em linguagem de máquina. E é executado. O que é linguagem de programação? Então, a linguagem de programação é utilizada para escrever algoritmos. É a sequência de patos para resolver um problema ou realizar uma tarefa. compreensíveis ao computador. Esses algoritmos descrevem ao computador o que ele tem que fazer e como fazer. Atualmente, existem muitas linguagens que são escritas pelos programadores. Essas linguagens são classificadas em linguagens de baixo nível e linguagens de alto nível. E são utilizadas umas para aplicações gerais, que podem ser utilizadas para vários fins e outras mais específicas. que foram criadas de acordo com algum projeto exclusivo. Existem também as linguagens de nível intermediário, que contém características tanto das linguagens de baixo nível quanto alto nível. Tá, vamos tentar entender melhor o que é isso aqui. Então, vamos lá. Imagine o seguinte, eu tenho, eu estou com um amigo meu, que é japonês, e eu não faço ideia, eu não entendo nada de japonês, tá? E aí, eu quero conversar com esse meu amigo. Bem, a melhor forma, a forma mais, a forma ideal para eu conversar com esse meu amigo, seria eu saber falar japonês, ou ele saber falar português. Mas, como nenhum de nós dois sabemos, né, o interessante é que se tenha um intérprete, tá? Eu poderia ter também um dicionário de japonês, português, português, japonês, mas imagine quanto tempo demoraria para essa conversa fluir, tá? Então, o ideal é que eu tenha um intérprete, tá? Então, veja bem, a linguagem de programação, ela seria a linguagem que eu vou utilizar para falar com esse meu amigo japonês. O meu amigo japonês é o computador, ele fala um idioma totalmente diferente do meu. E aí, para eu falar com esse meu amigo japonês, o intérprete pega aquilo que eu falei, na linguagem que eu conheço, e traduz para a linguagem do japonês. Então, a linguagem de programação é uma linguagem que eu entendo, tá? É uma linguagem que tem uma sintaxe mais parecida com a linguagem que eu entendo. E aí, eu escrevo essas instruções, e o compilador, né, ele vai fazer ali a interpretação dessa linguagem de programação, transformando para a linguagem de máquina. E a linguagem de máquina, muitos, a maioria já sabe, né, a linguagem de máquina nada mais é do que 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ou seja, é uma linguagem binária. O computador só entende 0 e 1, 0 e 1. Então, assim, imagine eu ter que programar apenas com 0 e 1, né, seria muito complicado. Então, a ideia é sempre a gente estar evoluindo, né, e não regredindo. Então, quanto mais eu consigo facilitar um determinado processo, mais longe eu consigo chegar, né. Então, o que eu quero dizer com isso, né, é aquela situação de não reinventar a roda, né. Se alguém já inventou a roda, eu não preciso inventar a roda novamente para poder fazer um carro, né. Eu já tenho o componente roda já existente. Então, a linguagem de programação é nada mais é do que a evolução aí da programação com o tempo, né. Os programadores vão facilitando a maneira com que o programador, né, futuramente, ele e os programadores do futuro possam escrever de maneira cada vez mais simples para o computador entender, né. Então, para isso existe aí as linguagens, tá. E a linguagem Python, sinceramente, pelo menos até dentro do meu conhecimento, dentro do meu entendimento, a linguagem Python é a linguagem mais simples de todas elas, tá. É uma linguagem muito simples, tem uma citaça muito tranquila, é muito fácil de escrever. Você consegue, em poucos códigos aí, em poucas linhas de código, escrever programas complexos aí que, de repente, é, numa linguagem como C, por exemplo, né, C++, Java, você poderia escrever muito mais, né. Essa aqui foi a fonte de consulta que eu utilizei, né, para essas figuras e alguns textos, tá. Vamos lá, o que são variáveis? Na programação, né, uma variável é um objeto, uma posição frequentemente localizada na memória, capaz de reter e representar um valor ou expressão. Enquanto as variáveis só existem em tempo de execução, elas são associadas a nomes chamados identificadores durante o tempo de desenvolvimento, tá. Bem, e aqui embaixo tem o link aqui de onde eu tirei esse texto. O que é uma variável, então, tá, para ficar mais fácil de entender? A variável nada mais é do que um espaço na memória, que é reservado ali, né, na memória, né, pelo programa, durante a sua execução. Então, eu vou executar ali um determinado programa, eu vou precisar de alguns dados que vão variar, por isso, né, o nome variável. Esses dados, eles podem variar durante a execução do programa. Então, ao invés de eu simplesmente sair escrevendo um monte de instrução, né, sem nenhuma variedade de dados, eu vou ter ali algumas variáveis, né, alguns espaços que eu vou precisar reservar para poder utilizar alguns dados durante essa execução do programa, tá. Então, por exemplo, se eu vou inserir um número, ou vou inserir, de repente, uma palavra, né, ou de repente, uma frase, alguma coisa, eu posso inserir esse tipo de dado em variáveis, porque elas vão ser executadas ali somente naquele momento, e na próxima execução do programa, ela vai vir zerada, não vou precisar me preocupar, né, ela vai vir zerada ali, né. Eu posso também armazenar essas variáveis, né, durante a execução ali, em banco de dados, para elas ficarem permanentes, porém, é outra história, tá, nós vamos aprender durante o curso, mas, é, inicialmente, o que a gente tem que entender é que as variáveis, né, nós vamos entender muito melhor isso na prática, tá, mas as variáveis, elas são nomes, nós vamos associar nomes, tá, é, que reservam um espaço na memória, então, por exemplo, eu quero reservar um espaço para números, eu posso chegar lá e colocar num, né, recebe, é, um, dois, três, quatro, cinco, então, eu sei que naquele espaço lá da memória, que eu nomeei como num, eu posso receber ali, é, os números um, dois, três, quatro, cinco, né, eu vou ter armazenado durante a execução do programa, os números um, dois, três, quatro, cinco, tá, e aqui eu tenho os tipos de variáveis, né, em Python eu tenho o tipo int, que é o tipo inteiro, tenho float, que é o tipo real, né, eu tenho string, né, que a gente, o melhor, inteiro, que eu vou representar como int, tá, int, o real, né, que é o número decimal lá, né, que eu vou representar como float, o string, que eu vou representar como str, e o string nada mais é do que um conjunto de caracteres ali que formam palavras, frases, etc, textos, né, e vou ter o booleano, né, que eu vou representar como bool, que significa aí verdadeiro ou falso, tá, uma situação onde eu, onde eu tenho que identificar se algo é verdadeiro ou falso, é o tipo bool que eu vou utilizar. O que é interessante no Python, é, falando ainda de variáveis, se você já conhece uma outra linguagem, você deve perceber que a maioria das linguagens, né, é, ela, ela tem uma, é fortemente tipada, né, que a gente chama, ou seja, se eu for declarar uma variável, é, geralmente as linguagens exigem que eu declare, é, é, o tipo da variável, né, então, por exemplo, eu vou declarar uma variável que, um espaço na memória, né, variável é um espaço na memória, eu vou declarar que aquele espaço só vai receber tipos inteiros, ou vou declarar que aquele espaço só vai receber float, string, é, e por aí vai. No Python, é, nós temos uma facilidade, né, eu não preciso declarar o tipo da variável, ele reconhece o tipo da variável automaticamente, se for um número, ele vai reconhecer que é inteiro, se for um número com ponto flutuante, ele vai reconhecer que é float, né, se for um número com ponto flutuante, que eu digo um número decimal, né, que aqui no Brasil a gente utiliza vírgula, o computador, ele só entende o ponto, né, o ponto flutuante, então, por exemplo, 3,5, eu vou utilizar 3,5, tá, se for uma frase, entre aspas, né, a frase, a string, ela tem que estar sempre entre aspas, vamos entender melhor na prática também, ele já vai automaticamente entender que é uma string, e por aí vai, né, se for uma situação de verdadeiro ou falso, ele vai entender que é um tipo bool, então, é, o Python tem essa situação aí, que nos facilita também, tá, é uma das coisas que facilitam aí o nosso trabalho. Operadores aritméticos em Python, então, vamos lá, eu tenho aqui o mais, que é a adição, normal, a gente já conhece, o menos, que é a subtração, beleza, a gente também já conhece, o asterisco, o asterisco, que é a multiplicação, a barra, que é a divisão, se eu usar dois asteriscos, eu estou indicando potência, tá, então, por exemplo, é, 2 elevado a 3, então, 2, 2 asterisco, 3, tá, 4 elevado a 2, então, 4, os dois asteriscos, e o 2, beleza, aqui embaixo eu tenho a divisão inteira, o que significa isso? Ele vai me trazer ali, só a parte inteira da divisão, tá, e eu tenho aqui o resto da divisão, então, por exemplo, 3 dividido para 2 dá 1,5, né, se eu usar aqui a divisão inteira, ele só vai me trazer 1, só a parte inteira, aí o resto da divisão, é, 3 dividido para 2, dá 1, e sobra 1, né, então, ele me traria, por exemplo, o 1, que é o que sobrou, é, 5 dividido para 2, dá 2, e sobra 1, ele me traria, nesse caso aqui, o 1, que é o resto da divisão, e qual é a ordem de precedência, né, tem, os operadores têm ordem de precedência, né, então, vamos lá, antes de mais nada, eu tenho o parêntese, tudo que está dentro do parêntese, executa primeiro, né, vamos entender melhor na prática, eu repito, gosto de repetir, mas, é bom já sair daqui com algum entendimento, então, por exemplo, eu tenho aqui um 2, mais, é, 2, e aí eu tenho, é, vezes, um parêntese com uma expressão gigante dentro dele, toda a expressão dentro do parêntese, ela vai ser executada antes do que está fora do parêntese, tá, então, a ordem de precedência é essa, o primeiro é o parêntese, depois, eu tenho aqui, como ordem de precedência, o expoente, tá, que é o asterisco, asterisco, que significa potência, depois, eu vou ter aqui, o asterisco, que é a multiplicação, divisão, divisão inteira, e o resto da divisão, estão na mesma ordem de precedência, em terceiro lugar aqui, tá, então, eles não têm precedência um com o outro, tá, eles vão executar primeiro, à medida que eles aparecem, mas, eles não vão ter uma precedência dentro da expressão, e, por último, subtração e adição, então, tudo executa primeiro, para depois executar a subtração e adição, tá, isso é muito importante, operadores relacionais, tá, então, quando eu falar de operador relacional, eu vou ter aqui o maior que, né, nós temos aqui o operador de maior, né, por exemplo, eu vou ter aqui, 5 maior que 3, né, 5 maior que 2, por aí vai, menor que, né, nós já conhecemos também, igual a, o igual aqui, são dois iguais, né, são dois, é o igual duas vezes, e isso tem um motivo, tá, nós vamos entender melhor, é, na prática, porque, o porquê que o igual tem que ser assim, tá, porque existe já um operador que é o igual sozinho, que, na verdade, ele não é um operador, é, relacional, ele é um, ele, 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 ele é ali para você, ele serve para você atribuir valores, é, as variáveis, tá, então, é, isso aqui é importante, né, quando você quiser sinalizar que algo é igual a outra, a outra coisa, né, são dois iguais e não um só, maior ou igual, né, o maior, o maior primeiro e depois o sinal de igual, menor ou igual, o menor primeiro e depois o sinal de igual, beleza, tabela verdade, né, operadores lógicos, isso aqui é importantíssimo também, tá, é, para a gente poder entender aí como funciona, né, é, é, numa situação de condição e tal, quando a gente for utilizar lá no, no, no Python, é, alguns laços, então, é importante a gente saber, a gente entender como funciona a tabela verdade, tá, verdadeiro ou falso, né, aqui está em inglês, true, é o verdadeiro e falso, é falso, né, então, vamos lá, é, eu tenho aqui, né, os operadores lógicos, and, que é o e, né, é, aqui está em inglês, né, or, que é o ou, o sure aqui, no caso, é o, o exclusivo, né, ou seja, é, eu vou explicar melhor, deixa eu só finalizar, então, aqui, o exclamação e o and, aqui, no caso, é, eu estou negando aqui, né, o, o e, né, é o contrário, tá, do, do and, e o exclamação, é, or, aqui está errado, tá, aqui deveria ser só or, tá, or, d, aqui está errado, deixa eu corrigir aqui, ele é, ele é o or, só que é o contrário também, né, e a mesma coisa aqui para o exclamação short, tá, esse, exclamação, na verdade, é um not, not and, not or, e not sure, como é que funciona isso aqui, então, veja bem, eu tenho duas situações, tá, eu tenho uma situação que é verdadeira, e a outra situação que é verdadeira, ou seja, quando eu tenho, quando eu utilizo o operador and, eu tenho que só vai ser verdadeiro, se for verdadeiro e verdadeiro, então, eu tenho aqui o verdadeiro, tá, ou seja, ele só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros, e quando é falso e falso, ou seja, se é falso e falso, os dois são falso e vai ser falso, lembra que eu falei que só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros, então, se um for verdadeiro e o outro for falso, vai ser falso, isso na coluna do end aqui, tá, é importante aí dar um print nessa tela, guardar essa tabela para poder utilizar aí, para poder entender melhor aí mais para frente, tá, nos seus algoritmos, no caso do OR, OR é OU, né, beleza, ou seja, eu vou ter um resultado verdadeiro, né, se um ou outro for verdadeiro, então, aqui, eu tenho o TRUE, TRUE, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro, eu tenho o verdadeiro, falso com falso, eu não tenho nenhum verdadeiro, então, vai ser falso, verdadeiro e falso, não é um ou, ou seja, verdadeiro ou falso, então, basta que eu tenha um verdadeiro, para ser verdadeiro, ele vai ser verdadeiro, o SHOR é um ou exclusivo, o que que significa isso? falso, ele tem que, ele tem que ter, né, é, ou um, ou outro verdadeiro, ou seja, só um pode ser verdadeiro, tá, e não os dois, então, por exemplo, verdadeiro ou verdadeiro, aqui, ele não, ele não é verdadeiro, ele é falso, porque ele, tem que ser um ou outro, falso ou falso, ele é falso também, e no caso do TRUE ou FALSE, ele passa a ser verdadeiro, porque ele tem um verdadeiro e um falso, como manda a regra aqui, né, ele tem que ser, ou verdadeiro, ou um verdadeiro, ou outro verdadeiro, ele não pode ter os dois verdadeiros, tá, beleza, e o NOT END, NOT OR, e NOT SHOR, simples, né, você vai ver aqui, olha, NOT END, aí você vê, o que que ele seria, se ele fosse só o END, ele seria verdadeiro, o NOT END, ele transforma o resultado no contrário, então, NOT END, o que seria verdadeiro passa a ser falso, o que seria falso passa a ser verdadeiro, NOT OR, a mesma ideia, tá, o que seria verdadeiro passa a ser falso, e o que seria falso passa a ser verdadeiro, NOT SHOR, a mesma ideia, isso aqui é importante entender, tá, é muito importante, você vai usar muito isso no seu algodão, principalmente aqui o END e o OR, vai ser bastante utilizado, beleza, essa aula acaba por aqui, eu acredito que tenha ficado grande, mas essa é uma aula muito importante, é uma aula totalmente teórica, mas eu espero que seja a única aula teórica ao decorrer do curso, e eu espero que você tenha entendido todos os conceitos, tá, é muito importante que, caso não tenha entendido algum desses conceitos, busque aí, pesquisar sobre, para entender melhor, para poder dar continuidade ao curso, porque durante o curso, eu vou entender que esses conceitos já foram batidos, já foram falados nessa aula aqui, e eu não vou ficar parando para explicar, é, o conceito de cada coisa, porque já foi explicado aqui, beleza, então é muito importante já sair dessa aula entendendo, é, e ir para a próxima aula já entendendo, cada conceito, cada, cada operador, cada coisinha que foi falada aqui, espero que tenham gostado da aula, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, né, como eu falei, essa foi uma aula teórica, então é uma aula chata, eu não gosto de aula teórica, mas, é, é uma aula necessária, eu preferi fazer uma aula só, com todos os conceitos, do que ter que ficar parando, durante as aulas seguintes, para poder ficar falando de teoria, tá, é, talvez eu tenha que fazer isso, né, em alguma, lá na frente, né, em algumas aulas eu vou ter que parar, para poder passar alguns novos conceitos, mas, por enquanto, para as próximas aulas, né, pelo menos para essa parte mais básica, isso aqui já vai, já vai ser de bom tamanho, então beleza, é isso aí pessoal, espero que tenham gostado, até a próxima aula, e bons estudos.